Olá gente linda, bem-vindos ao canal Bolo Sublindade, o canal com dicas para poupar e ser financeiramente feliz. Hoje vamos a mais um vídeo resposta a uma pergunta que nos chegou aqui ao canal que diz o seguinte Boa tarde Diana, tenho algumas dúvidas se devo abrir atividade com isenção de IVA ou não. Alguma dica? Obrigada. Então de uma forma muito geral, sem grandes conceitos, o que devemos ter em conta relativamente ao IVA e não confundir aqui com IRS. Diz a lei que os negócios com rendimentos até 12.500€ estão isentos de IVA. O que isto significa? Se há o valor que eu faço ao meu cliente, se vou cobrar mais 23% de IVA sobre o preço, ou à taxa de 13% ou 6%, no caso de ser a taxa intermédia ou a reduzida. Então, para saber se isto faz sentido para mim, só preciso dividir este valor pelos 12 meses do ano, que vai dar um valor aproximado de 1.041,67€. Então, se eu não tenho previsão de ultrapassar este valor, devo ficar no regime de isenção de IVA. E nos recibos verdes, devo escolher no IVA regime de isenção ao abrigo do artigo 53, e na base de incidência, dispensa de retenção ao abrigo do artigo 101, portanto, a primeira linha. Agora, imagino que abriu agora em fevereiro com isenção de IVA e em outubro já ultrapassou os 12.500€. O que é que eu faço? Então, nos recibos que começar a passar em outubro, devo escolher na mesma isenção de IVA ao abrigo do artigo 53, porque só pode fazer a alteração no início do ano seguinte, ou seja, o IVA só pode ser alterado o regime em cada mês de janeiro de cada ano. Já na base de incidência do IRS, devo escolher retenção sobre 100% e na retenção na fonte de IRS, regra geral, devo escolher a taxa de 25% sobre o artigo 101 do CIRS. Portanto, aqui em cima vou deixar um link para o vídeo para entender se se enquadra nas outras taxas que são aqui apresentadas. Este valor que vai fazer a retenção, portanto, imagine ser o valor do recibo de 1.000€, só vai receber 750€ e os 250€ vão ficar retidos para a empresa a qual passa o recibo, que tem contabilidade organizada e vai servir como um adiantamento ao valor que depois terá que pagar de IRS em abril. Por fim, a ter em conta, em janeiro de 2023, a alteração para regime de IVA só pode ser feita em janeiro, devo consultar no portal das finanças a minha ficha de abertura de atividade e mudar para o regime de IVA. Gostaste do vídeo e de alguma forma te ajudou? Então deixa o teu like, partilha com alguém que possa precisar desta informação, subscreve o canal e até ao próximo vídeo!